Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Leste E bom tropa, eu vou deixar aqui na tela pra vocês o comentário que eu escolhi, tá bom? O primeiro desafio, tá bom? Pletinovski, um salve para o Lucas Vinicius Bom galera, então esse foi o primeiro desafio aí galera Entrar no servidor e ficar, sobreviver do começo ao fim no servidor somente com o SMG galera Então eu não posso usar outra arma, tá? No caso galera, eu vou fazer o seguinte tropa Eu vou usar no caso pistola, revólver, 12, esse tipo de arma até eu conseguir uma SMG A partir da hora que eu achar uma SMG, eu não vou usar qualquer outro tipo de arma que não seja SMG Até o final do servidor, tá bom? Até zerar a hora do servidor aí Ou então, até cair a medalha do servidor, no caso aí como eu tô no servidor Furi aqui por exemplo Eu não jogo por medalha, então assim que cair a medalha, eu vou no drop medalha, tudo com SMG E aí depois eu pego e quito do servidor, tá? Não sei que eu tenha luxo de raid ainda, não tenha sido raidado, esse tipo de coisa Aí eu continuo no servidor, tá bom? É, como eu falo pra você galera, como eu não jogo por medalha, então pra mim o servidor acaba depois que cai o drop da medalha Porque como eu não vou ficar no servidor pra raidar a medalha, pra pegar a medalha, esse tipo de coisa, rushar o servidor Então eu não tenho por que ficar depois da medalha, né? Porque os caras vão ficar focados de 24 horas na base, cuidando da base pra poder segurar a medalha, né galera? Então no caso pra mim, como eu não jogo por medalha, caiu a medalha e o servidor acabou pra mim, tá bom? Então vamos lá galera, eu vou usar pistola, como eu falei pra vocês, pistola, revólver, 38, 12 Esse tipo de arma assim galera, que seja mais fraco do que a SMG, até achar uma SMG, tá bom? E depois achou a SMG, aí somente SMG, tá galera? Lembrando que eu não posso, mesmo que eu não tenha SMG, eu não posso usar qualquer outro tipo de arma que seja mais forte do que uma SMG, tá bom? Eu não posso usar, por exemplo, uma FAMAS, uma USE, M4, enfim, qualquer outra arma galera que seja mais forte do que uma SMG, tá bom? Eu não posso usar, por mais que eu não tenha achado ela ainda no início do servidor, tá? Eu tô aqui um pouquinho meio atrasado até galera, no servidor FURIA, então pode ser que já tenha alguém aqui com bastante loot de raid, né galera? Então tem que tomar muito cuidado, tem que entrar no servidor já correndo, a primeira coisa que eu tenho que fazer galera, é triturar tudo que eu tenho em troca, por quê galera? Porque eu tenho que triturar as coisas, por exemplo, peças de engrenagem galera, aquelas faquinhas também, eu tenho que triturar tudo, por quê? Ó, tem cara aqui, por quê galera? Porque aquelas faquinhas também dão ferro, né? Eu não tenho nem combustível ainda pra fazer as forças, troca, então eu entrei no servidor e já farmei um pouquinho, Eu já tinha até formado um pouquinho quando eu comecei o vídeo galera, porque tava de noite, tá? Eu esperei amanhecer pra poder começar o vídeo pra vocês, porque é horrível galera, gravar vídeo de noite, depois o vídeo fica tudo escuro, troca Por mais que você edita, tenta clarear um pouco o vídeo, só que perde muito a qualidade do vídeo, troca Você pode ver também que o vídeo deu uma melhorada na qualidade também, galera, que eu mudei de novo o gráfico do jogo aqui, né? Coloquei aquele... pra aparecer um pouco da sombra do jogo, né galera? Não vi diferença nenhuma de diminuir ou aumentar o gráfico, não vi diferença nenhuma não, troca Queda de FPS, esse tipo de coisa assim, travamento, não senti diferença nenhuma, tá? Então eu vou deixar assim agora daqui pra frente, tá bom? Boa, eu joguei o caixão fora ali, galera, tem as coisas dentro da sala ali, só que eu não quero que o cara faça, né, troca Só não sei que o cara esteja na mochila dele, ele vai matar a infusagem, viu? Se o caixão tá... aquela coisa nova em mim, galera, eu não tenho nenhum talento atupado, troca Nenhum talento atupado E se você se dá uma bastazada, arranca 25, troca E sem falar que eu não tenho proteção de carcaça também, nenhum talento atupado, né, troca Então o cara dá uma faca usada em mim ali, uma flechada, um tiro, qualquer coisa O personagem vai morrer muito rápido, ó 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 Olha, arrancando 15, galera, tá vendo? Na outra conta que dá o talento totalmente atupado, troca Aquela conta principal, é... a segunda conta principal, né, que é a principal mesmo Ah, roubei o luxo dele, meu Deus do céu Agora ele fica brabo Não, até não tem muita coisa, não Tome, agora ele quer jogar junto Coitado, eu acho que ele tá achando que esse daqui é muito luxo, troca Quero usar essa técnica que eu sempre falo pra vocês, ó Você sai correndo, aí você vira de uma vez, ó Tome, aí você corre de novo, ó Só tem que tomar cuidado, galera, porque esse jogo é todo bugado E o cara consegue te acertar de longe, ó Tome, tomou mais 21 Mas se fosse a outra conta, arrancaria 35, troca Vocês tem uma ideia de diferença no talento atupado, galera Toma, tomou mais 21 E tá com a vida minha vermelha Ó, ele começou a correr já, galera, ó, tá vendo? Agora eu tenho que correr atrás dele, ó Galera, você vai morrer, Platinovist Galera, quando você estiver correndo de alguém, galera Nunca fica correndo de costas assim, ó Se você correndo de costas, você corre menos, tá? Você corre mais devagar do que quem tá correndo de frente O cara vai conseguir te acertar Se você correr de costas e ir pulando ainda por cima Aí é pior ainda, Platinovist Que ferrou, galera Ó, tem um regueiro aqui, galera Qualquer coisa eu uso Ó, tomou mais 16 Mais um ele morre Olha, ó, tá vendo, ó Pulando, tá vendo, troca? Correndo pra trás, pulando, ó O personagem vai muito lento, troca O cara só se lasca Platino, safado, galera Agora que eu vi, troca O cara não era de cutela, não Ele tava de facão, troca Se ele me acertasse uma aqui, já era Vocês podem ver que o meu personagem, galera Eu vi um comentário também A gente que é novo no jogo aí, troca Tá perguntando, né Ó, como é que faz pra ficar com mais vida no personagem? Como que faz pra ter mais, é... Espaço na mochila, galera A espaço na mochila é uma mochila que você compra, tá? Tem uma mochila mais leve que você compra É mais barata Ela aumenta 3 quadradinhos, tá bom? Da mochila aqui Tem uma outra mochila que é um pouquinho mais cara Você aumenta 6 quadradinhos, tá? Quando você vai comprar a mochila lá Aparece mais 3 ou então mais 6, tá? Aquele mais 6 ou mais 3 É o quadradinho É a quantidade de quadradinho que vai aumentar na sua mochila aqui, tá bom, tropa? Essas mochilas, galera, não é bom nem se comprar Se você não tem, tá? Se você não quer gastar dinheiro Não é bom nem se comprar Porque esse dia é direto vem em eventos Esse tipo de coisa assim, tá? Aí você consegue ganhar de graça Eu tenho várias delas de graça aqui mesmo Que troca pro cupom Aqueles negocinho que o jogo dá de presente Alguma coisa assim, tá bom? Quando vem em algum evento Bom, galera Já coloquei as fortes aqui pra funcionar, né, tropa? Aí ó, queimando ferro Sulfur E... Aqui agora eu vou colocar carvão, né? Vou formar um pouquinho de madeira aqui agora Ó, nem cadeado tem aqui, tá? Vou arriscar deixar tudo aberto aqui, ó Não tem ferro pra fazer cadeado Eu vou formar madeira aqui rapidinho É 25k de madeira rapidinho Ó, galera Eu vim aqui na... Na garagem Apesar que eu tô um pouquinho meio longe Da minha base aqui, tropa Mas... Eu não queria morrer pra esse cara, tropa Porque eu queria... É... Farmar daqui até na base Já que a base é um pouquinho meio longe, tropa Mas eu queria ficar armando aqui lá, né? Aproveitar a distância Armando Vamos, que você não conhece Você tem que morrer com a bosta Ó, já foi pro Beleleu, bem Boa Mais uma pistola Mais um revolving É isso aí, galera Ó, daqui a pouco nós vamos Começar a dar liberação também Tem que olhar a sala de cartão também, né, tropa Eu não quero logar na outra conta Que é do iPhone Ó, já veio outro correndo atrás de mim de novo Eu já tinha visto esse carinha aqui alguma vez Tome Você já tem 8 25 Ai, não morre não Eu posso te virar isso aí, meu filho Ó, ó o bug, tá vendo, tropa? Você vai correndo de costas, ó Pra mim que eu tô correndo de costas Eu tô longe dele Mas, na verdade, eu tô perto dele, galera Por isso que ele consegue me acertar É igual o carinha lá, ó Pra mim Eu que tô atirando nele Ele tá doblando na minha frente E pra ele que tá correndo de costas Eu tô longe Então, galera Consegui farmar o resto das peças Que já dá pra avançar a bancada rapidinho Vamos começar a upar isso aqui, né, tropa? Tá vendo, galera? Eu trituro as coisas Eu triturei isso aqui lá na tradezone, tá, galera? Eu vou triturando as coisas, tropa E ao mesmo tempo eu já vou pegando o ferro também, tá? Então eu trituro tudo, tropa Como eu não tenho o planador nessa conta Ah, outra coisa também, galera Eu não vou logar na outra conta Nesse servidor aqui, tá? Nesse servidor aqui Eu vou jogar somente com essa conta aqui, galera Eu vou tentar, na verdade, né? Porque tem um outro desafio também É... Que o Pratinoski colocou ali, galera É um pouco mais hardcore o desafio, galera Que vai ser o próximo desafio, né? Então por isso que eu vou jogar Só com essa conta nesse servidor aqui Pra mim fazer um teste, tá, galera? Pra mim ir meio que treinando já, né, tropa? Porque um outro desafio que vai vir ali Eu não vou falar pra vocês agora E quando eu for fazer Eu vou mostrar pra vocês o comentário também, tá? Mas é um desafio aí Um pouco mais hardcore, galera É um treino meio complicado de fazer, né? Mas eu tenho que treinar, galera, sem planador aí Ih, já falei o que que é, Pratinoski? Tá, tá bom, Pratinoski Eu vou falar Bom, já falei, na verdade, né? O próximo desafio é jogar o servidor do começo ao fim Sem usar o planador, né, galera? Então pra mim não usar o planador Eu não posso jogar na minha conta principal, galera De modo nenhum Porque se eu jogar na minha conta principal Eu vou acabar fazendo o planador, né? Então eu vou acabar desistindo do desafio E vou acabar usando o planador, né? Porque a outra conta é gemada, galera É questão de talento, esse tipo de coisa, né? Eu tenho uma outra conta também, galera Que eu tô gemando ela também É... A questão do talento Eu tô comprando caixa de talento Pra poder upar ela Pra ficar já... Ó, tem um boot aqui, ó Boa, galera Vamos ter uma 12 Aproveitar e pegar essa 12 aqui, galera Vou raidar meu vizinho É, que bucha fácil Fica, galera Se você parar de bater nele E não matar logo Ele vai atirar em você, viu? Ele vai atirar até matar Até finalizar, na verdade, né? Boa, galera Vamos raidar a base Vai, galera Consegui chegar aqui na base do meu vizinho? E agora vamos raidar, né, bem? Parece que tá online aqui, drop Beleza Ele tava de madeira Eu acabei de passar aqui, ó Ele upou agora Beleza Oi, platina Tome Pegou 3, mas foi na parede Tome Oi, platina A base é sua Você vai pra onde, meu filho? Tome Oxe, mas a base é super, gente Larga a base e sai correndo, né? Ele nem tem loot, não Meu Deus do céu, galera Olha o tanto de loot Nossa senhora Coitado do platina, galera Ele acabou de chegar com o loot na base, drop Meu pai amado Vamos raidar logo isso aqui, drop Cadê o gabinete, meu Deus do céu? Boa, boa Ele tava colocando o loot na forja, drop Coitado do platina Olha isso Nossa Muito loot Olha o coitado Ele chegou Nasceu na cama e saiu Coitado, drop Ele nasce na cama e saiu correndo A base é sua, platina Quer dizer, era sua, né, bem? Se respeitou, pro bem Comecei a lembrar de quando eu iniciei o jogo, drop Quando eu joguei pela primeira vez no leste Os caras direto vinha me raidar, drop Os caras com muita raiva E, ó A primeira vez que os caras vieram me raidar, drop Eu lembro até hoje O primeiro raid que eu tomei, drop A base, galera Pra quem não é iniciante do jogo, né? A base treme tudo, galera Quando você... Aí, ó Tava colocando o loot na... Nas forjas mesmo, drop Eu tava colocando combustível, ó As madeiras E já ia colocar os ferros Coitado, ó Então, galera Eu lembro do meu primeiro... Eu vou deixar os ferros aqui, galera Não vou nem limpar a base Depois eu volto aqui e pego os ferros É, então, galera Primeiro raid que eu tomei, galera Eu lembro até hoje, né? Que quando você vai raidar Coloca as bombas A base que... Quem tá dentro da base A base treme inteiramente, drop Você não consegue enxergar nada Treme fica tremendo a base Como se fosse um terremoto, né? E aí o cara começou a colocar a bomba na minha base, galera Daquele terremoto dentro da base Eu comecei a gritar, galera Eu não sabia o que tava acontecendo, né? Eu pensei Nossa, meu Deus Só tá dando um terremoto aqui no jogo Nossa senhora Aí ficava doido com o celular na mão E na verdade, era os caras raidando Olha lá O cara quitou, drop Coitado Também depois dessa Até eu que tava, né? Drop Quem que não quita depois de um prejuízo? Coitado, platino Passou um tempo Opa, armando Platino Foi mal, parceiro Mas não tem jeito Bom, galera Voltando aqui Pra pegar o loot das forças, ó Tinha um cara que tava aqui Ele acabou me matando E eu acho que ele vai... Vai raidar aqui, galera Ele tava rodeando demais, ó Segunda vez que ele me mata aqui, ó Pegar meu loot aqui A outra vez não... Ah, não pegou de novo, não, ó Segunda vez que esse cara me mata aqui, galera Eu acho que ele vai vir raidar, trop Eu tenho que pegar o loot daqui E vazar aqui Será que é só o ferro, né, moleque? O ferro agora aqui Eu já coloquei bastante na base lá também Eu não vou... Mesmo se ele raidar aqui Pegar o ferro Não vai mudar muita coisa pra mim, não Eu só queria deixar um pouquinho mais fora, né, trop Se caso ele raidasse Ele gastava a loot a toda, hein, né? Porque ferro aqui, galera É muito fácil você conseguir... Ó, o cara chegou, trop Eu acho que ele vai raidar, ó Acho que ele vai raidar mesmo Caramba, não tem nem pedra pra upar aqui, trop Caramba, bolas Olha ele lá, ó É, ele tá rude, eu acho que ele vai raidar mesmo Vai fazer rampa? Se ele fizer rampa, eu mato ele Aqui daí, galera, ó Ah, não deu tempo, trop Aí tem outro, ó Ainda bem que eu não fui Ih, não vai andar aqui pro planador aqui, né, meu filho Eu acho que nem dá pra entrar aqui dentro também De planador, né, trop O que acontece, galera? O cara vai fazer rampa Enquanto ele tá fazendo a rampa e subindo Você já vai de encontro com ele por baixo da rampa O cara vai descer É... Ele não vai descer na rampa Ele vai pular da rampa, tá? Vou tentar tirar os coisas aqui, galera Ver se dá tempo, né? Eu vou me trancar em algum lugar Fazer eles gastarem luz, trop O que esse cara aqui deixa de pegar Não faz muito tempo Oxe Ah, desceram Mas ele raidou por cima, galera Eu achei que ele tava raidando do lado Tome Tome Ah, um eu levei pelo menos, né Não adiantou nada Ó, galera, depois eu voltei aqui E adivinha Eram três Pratinovsk, ó E eu jurava que era só um, trop Bom, mas então é isso, galera O vídeo continua amanhã, tá bom? Então se inscreve no canal Deixa o seu like Tamo junto, nós Valeu e tchau Obrigado Fui Tchau